Eu apenas confio em apertar em um botão Aqui sai, você sai E aí nós joga assim a tela longa? Bora, foda-se Sim Eu peguei seu compasso Trenzinho é barato Vai ter que ser meu companheiro Waluigi 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 Que vergonha Essa Não sei se é essa ou uma longona Sim A minha intenção era essa Eu não lembro se eu coloquei para gravar Para gravar Eu É Ficou vermelha Ficou tipo ar Não é mesmo Ficou 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 G disposte Ficou Nossa que burro Eu te bati E depois Eu saw o caneto O A Mas ainda resta 15 voltas, pistas, porque essa daqui tem 16 pistas. É a All Cup Tour. Você vai... Tô jogando várias pistas, de várias. Mas não sei como você ouve mais essa música para ficar mais calmo, sabe? Tá falando, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá. E não vai me sentir assim. Opa! Tchau, tchau, tchau. Hala! A V lên TV, o PT The A V SL B Hala! 3 horas! Fica! Ainda eu vou cair Que dói Uau E ai Ai, cara, cara Tudo isso Iiii, boa, bicho Boa trabalho Meu Deus Alô Tem que comer uma arma aqui Não dá, tem que ser um rasco Não, mano, cara! Não, mano, cara! Porque elas estão girando! Olha, tem C aqui nessa tela aqui! Ah, tem C aqui nessa tela aqui! Ah! Ah! Não mexeu pra ficar aqui! Segura a rua! Ah, paga a rua! Ah! Ah! Não mexeu pra ficar aqui! Não mexeu pra ficar aqui! Uhul! Primeira! Ah! Eu tenho que pegar a minha tartaruga vermelha! Agora a verde! Não tem duas tartaruga vermelha! Ah! 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 Muito bom! Tá feita! Tá feita! Olha já! Olha! We're here for love to do time! Que graça! Meu Deus, só coisa tripla cara, que delícia! Que delícia, cara! Nossa, eu tô muito forte! Que graça! Caramba, você tá dando para o bar, né? É, velho? É, velho? Ah, não! Estou perdendo o casco! Tá vendo o Chup Chup? O Chup Chup? Eu peguei uma vez, é o Chup Chup que te controla ele, não você! Você cansa no arrasado! Eu já alcancei pior! Eu já alcancei pior! Eu já alcancei pior! Eu já alcancei pior! Ah, banana! Banana não gosta do nada! Era a última volta? Tô fofinho! Ah, não! A Dens tá ganhando, velho! Às meninas de novo... Quer dizer, eu também. Ele não tá na terra, ué. Quem? Macabo! Caralho, ninguém escolheu uma casa. Só tomaram trauma. Caralho, Bowser. Bowser, bãozão. Ele é o bãozão. Caralho, matei um bichinho ali. Caralho! Você viu o bichinho do Sunshine, o vermelho ali, caindo no centro? É! Eu tava ok, eu tava aqui atrás. Caraca, pô, eu tô longe também. Eu só tô muito agressivo, cara. Eu tô agredindo todo mundo aqui. Pô, eu tô aqui atrás, né? Não, shit. Eu tô mais amada, hein? Ai, eu tô mais amada. Eu tô mais amada. Eu tô mais amada, hein? Ah, eu tô mais amada. Parece que o atalho não deu certo, né, meu? Meu Deus! Tá bom, vai. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ah, droga! Ah, droga, errei! Eu errei de novo! Ah, explodera! Ah, droga, droga! Explodera! Uário! Eu não uário! Eu vou matar todo mundo! Ah! Fura! Oh! Ah, não! Não! Ah, não! Droga! Não! Ha! É certo, né, ele! Que coisa linda Tô perdendo. Ah, não! Eu tenho que usar meus poderes de guerra. Tá perdendo. Ah, não! Tô perdendo feio. Uh! Que coisa desses que eu uso, porque o baú, eu sinto perdido? Eu sou novinho, ninguém vai ter um nó de uma vez que eu não vou fazer. Não, não, não. Quer dizer, tem não. Pô, já acabou com você que tá aí direito. Pô, eu tava com um monte de maior força que você não vai fazer. Ai, que delícia! Meu Deus, meu Senhor, me ajuda! Tem muita coisa na tela, cai! Meu Deus, meu Senhor, me ajuda! Eu quero muita coisa na terra! Roraima! Forza Roraima! Que hoje a gente for salvar um monte de rir! Cara, eu não acertei ninguém, mas que... Eu acertei ninguém! Paga! Pô, você está em terceira? Yama! É! De todo, cara, mas que... Você está em terceira? Você está em terceira? Você está em terceira? Você está em terceira? Não, não, não. Vai embora! Vai por fora! Seu menino, vai! Vamos lá! Final left! Já entendi agora! Não, não, não. Cara, quantas marcas! Oh! Agora matou! Isso é coisa feia! Toma rincolente! Ah, meu Deus! É que você não vira! Isso é secretário! Ah, meu Deus! É, mas é caro que eu viva! Porque eu sou observado! É nada! Sou observado! É nada! Ah, não! É para mim! Ah, não! Essa é a última volta e eu vou ganhar! É, mas tem quinhentos, muito certo! Engraçada! Engraçada, minha filha! Engraçada, minha filha! Engraçada aqui, seu caro! É que tu tens? Uh! Menino bravo! Bravo, bravo... Que nem bravo! Doce! Doce! Que nem doce! Doce! Que nem doce! Acertei! Cão! Vai com meu casquinho na moça! Ai que do rato! A seguida foi o terceiro! Perfeito! Ah! Ele errou! Toma Deus! Mas e aí eu capotar e virar pra frente? Então fica adianto! Não dá nada! Tem... 13? Tem que virar aqui! Ai meu Deus! Quando eu to aproximando o cara grita! Ele pegou! O cara é foda! Mas você ficou em primeiro! Fiquei primeiro! Você ficou em primeiro? Fiquei primeiro! É que as vezes você... Nossa! Eu só dei uma batida nenhuma ali na hora! A ver! A ver! Ok! Ok! Põe aqui! Vamos ficar aqui! Ah! Não! Não! Não acertou! Putou no chão! Vem! Pode me ir! Ah! Meu Deus! Oh amor! Eu tenho a minha plaga aqui Não acontece Não acontece Não acontece Toma na cara! Vem! Vem acompanha! Oh droga! Você comeu? Oh droga! Ai meu Deus! Ai tu! Toma uma chartreira na pitona E eu jogo uma bandida na pitona Joga tudo em roda Ah! Gamer? Ah! Você sai da minha frente Sai daqui Ah não! Agacha! 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 Eu tenho que o droga desse mundo Aga! 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 Estragou o penteado dela Agacha! E aí Ah, não, cara. Isso é muito, cara. Os caras me acertam. Caetadas, você não faz comemoradas na hora que vocês, senão você perde, você fica triste e aí cago. Eu tô passando por aí, tá? Eu sou muito pro player. Você é novo. Que pro? Isso é a Mario movie. Isso é a Mario. Essa toca eu não sei o que ganho. Mas vai ver o que vai fazer agora Você vai ficar de emoção Certo E vai Certo Fiz 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 Wow! Oh! Shish! Olha, se maior! Ah, é o que! Ah, é o que você disse que, não está na boca! Oh! Vai! Não, não, não é? Vai! É o que você está acontecendo com o coração que é essa. Oh, olha! Oh, olha! Oh, olha! Ah, olha! Oh, olha! Oh, olha! Oh, olha! Ah não, aquele capitão. Ah não, não ia demorando lá não. Não, atira. Mas faz a sorteio. Faz a largação. Agora eu estou muito... Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ah que é uma garota? As rotas? Minha epinama. E aí é a última Ah não, eu não sou acertado uma hora Ah meu, duas beijas E acertei um que ficou em último Me agredindo Ah que no Pô, velho, eu tô em... Perdeu! Fabiano, você tá em segundo. Por que você tá triste? Você vai ganhar prata, cara. Você tá triste por causa do... Não, não quero. Deserto... Deserto, manjo. Não, não. Ai, meu Deus, que picadinho, velho. Ai, meu Deus, eu tô caindo ali. Ai, meu Deus, eu tô caindo ali. Tá bom, hein? Tá bom, hein? Tá bom, não? Que legal. Ruan, eu tenho, eu tenho... É, mas você pode ir atrás porque é isso aí. Não sei. Não sei. Para o bem, é isso aí. É isso aí. Ai meu Deus! Para com essas palavras, maldolo! Ai! Entramado, aceito! Falou! Falou! Ah, maldolo, apareceu um trem na minha cara! Joga na cabeça dele! Caralho, desastre! Bota! Toma! Poxa, não caiu! Pô, me diz uma! Porra, eu já estou perdendo e perdo mais ainda! Perdo mais! É, como é que eu tenho? Poxa! Meu Deus! Não vai errar! 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 Meu Deus! Dependendo do nível de perdição, eu não consigo me recuperar! Capa, Capa! Ah não! Menino, tem que fazer ele ficar em ultimo Boa sorte Ah não, seis Acho que não é Ai meu deus, seis não Ai meu deus Ai que delícia Não pode Ai que delícia Tô bravo demais Aham 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 Amanhã é Segunda-feira Amanhã é Terça-feira E quarta-feira Amanhã é Segunda-feira Tô mais sério aqui Porque eu tô uma descarada Vai pra com vocês Tenta passar essa parte Ou não Caralho 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 A foto é a foto Amanhece com a pita Eu arranjava a foto Joguei porque se tiver alguém atrás tem essas coisas Acerta E para aí E gira ainda Terminou em show Não vai ganhar não Vários movimentos para testar a câmera Não vai dar não Vai tudo Pensei muito É só 20 e 15 Falta 6 Não sei Não vai dar não 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 Porra Não vai dar não Tem que ter tudo que falta. Porra das... Ai, meu Deus! Ai, porra! Porra? Vamos, vamos. Tão de cagado. Eu me falta muito fácil. O que é? Ah, não, velho! Ah, não! Ai, meu Deus, que susto, velho! Que susto rápido! Eu só não posso querer ser na hora errada. Passaram, velho! Passaram perto. Então não passou eu, meu! Ah, derriba! Ah! Que menino boy! Boca a pedaça! Um dinossauro! É a vitória, velho! Agora é a vitória, velho! Agora é a vitória, velho! O que é isso? O que é isso? É a vitória! Cadê a vitória? Cadê a vitória? Cadê a vitória? Cadê a vitória? Vitória! Caralho! Você vai perdendo, né? Vitória! Vitória! Sai daqui, vitória! Eu acho que ia dar um monte. Não, né? Não, não. Não, não. Isso, é? É um monte de chamada do arco. Ah! Tá tudo errado! Ah, meu Deus! Aiii! Vai, vilão! Vai, vilão! Vai, vilão! Vai, vilão! Vai, vilão! Ainda tudo errado! E tudo de errado não foi pra você! É um monte de chamada do arco. Tá de vigésimo ali, não sei terá! Ah, não. Que perdoe! Ô! Que perdoe! Eu não acho que eu vou alcançar na mão. Olá, meu caralho! Como são vocês três, cara? Eu sou muito Freud. Não, eu vou detonar. Ah, vai. Perdei mais o que já está perdido. Se eu virar, vai ser até um eco. Eu acho que não vou. É, eu não vou deixar mais de jeito de botas em alguma coisa. Meu Deus do céu! O que? Tudo bem. Ah, agora é isso, cara. Vou brigar com o preto. Ai, meu Deus! Cozado! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, vamos lá. Vamos lá. Vem pro poder aí, gente. Ai, meu Deus! Eu acho que é caramba. Tá foda, né? Ah, não! O que? Ah, caramba! Meu Deus, sou muito pobre! Não, mentira! Ai, meu Deus! Não, mentira! Não, mentira! Espera que esse carro que me ensinou! Não, mentira! Não, mentira! Não, mentira! Para com essas coisas aí, mano! Vai cagar, velho! Aaaaaah! Ah, não! Não, não tem segundo! Não, mentira! O pai não tem respeito com ele! Não tem, não! Ah, meu Deus do céu! Não, mentira! Ziu! Ah, não! Ele pegou! Mas cadê o segundo pulo desse? Não, mentira! Virou rar o giro do nada! Na terceira volta! Vai lá, garota! Vamos lá, garota! Vamos lá! Não, sai disso! Não, é panada, velho! Ahnã! Vai passar alguém aí, velho! Ahnã! Não, não, não! Não, não! Ah, quase passou, velho! Ahnã! Que ruim! Pô, eu sei que tem espaço na armada! Não sei se a gente... Vamos ver, sim. Não, não. Vamos ver. Não, não. Vamos apertar. Não, não, não. Esse moleque é mau. Não, não quer mexer. Ele tem os traumas do Beatinã porque eu já consegui ouro. Eu já ganhei dele várias... O que eles falam? Ah, não. Você fala o que? Eu falei. É que o Biel esqueceu dos traumas do Beatinã que ele teve. Eu já ganhei dele várias vezes. Em primeiro lugar, né? É só muito proverso. Não, não. Que pau. 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 E aí Acabou o barco E o cartaz Caraca, os três não tivesse um cartaz Só um cabal E tem um cartaz Ah meu Deus, tá dando errado Não, mas outro não Ah Ai gente, deixa eu ver Ah não, banana Vou te dar Não, não Não odiou ele não Nossa, tem que chegar lá com aquela bota Ai meu Deus, um arma Não, não, não Leandro Leandro é coca Leandro Tem uma arma Super poderoso caseiro aqui Leandro Ai meu Deus, eu cresci no nada Leandro Não Não é droga Cala O seu menino Já era, ganhei Tem terceiro, não tem terceiro Cala Você é tristeza Você é tristeza Vai primeiro Tem que estar em primeiro Antes eu faltava 10 para te acompanhar Agora eu falto Oito É, tá Não, eu tô primeiro Não, não, eu sabia Não, não, eu sabia Você vai perder Você vai perder Vai perder Você tá errado Você é perdedor Vai perder Vai perder Vai perder Desgraçado 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 Ah não, desgraçado Não tá não Tá, vai então Vai Aê, seus treinos Ouçam Aaaaaaah Vai, eu vou largar Meu Deus Quem é? Meu Deus, que diabo aí? Qual é? Alguém anda nesse fim? Pera aí Ai meu Deus, tem um carro Ai meu Deus, tem um carro Ai meu Deus, tem um carro Um rejo ali Ai meu Deus, tem um carro Ah, um carro Caramba Que zobe Que ganhou Ah Vem um carro Ah Você não tá aí Ah não Sai daí, Pit�na Vai embora Paraca Caramba, não já tá ali, vei O pato tá ali, sangue dos olhos Não Caramba Vai embora Não foe a cara dele ainda. Ai, meu Deus! Ai, não, eu não peguei ela! Não é mesmo? É, esse corre! Cala a porta! Como é que temos poder? Como é que temos poder? Vai, acerta alguém! Vai, Gabriel! Você é um cara, Gabriel! Vai, ganha esse segundo! Eu também sou um retardo! Ai, que homem! Eu sou um problema! Você me raspa, tia! Não! Eu sou um problema! Você me raspa, tia! Caralho, meu irmão é incompetente! Tu é o primeiro ainda, que lindo! Ah, e se você não ganha em terceiro, eu não consigo acompanhar você! Que bom, que bom! Você é perra da vossa! Não, não quero! Mas eu posso perder minhas perdidas? Droga, tudo isso em vão, cara! Belém! O que é que está fazendo? Que mal tem! Ah, aqui é o Gabriel! Vai, o... Todo mundo já tá na frente, chega o garoto, tudo jorado. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Tô matando! Tieta, porra! Calma aí, velho, você tá muito estressando. Você tem que perder, a vida é perdida. A vida é perdida. Pra você é perdido? Pra você é perdido, perdido. Eu não vou perdido. A desgramada pegou meu cara montando. Você, venha aqui, porra! Vai, meu Deus! Tô estressado! Eita! Nossa! Não! Não! Vai, meu Deus! Vai, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Meu pódio da frente. Vai, explodiu, só que não acertou. Caramba, velho, explodiu, só que não acertou. Seu trau. Tô fazendo um alemão, velho! Que bom! Vê, pode eles aí! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Tô dando um perrado, porra! Fica quieto! Tô, menino! Tô, menino! Tô, menino! Tô, menino! Tô, menino! Tô, menino! Tô! Tô, menino! Tô, menino! Tô, menino! Tô, menino! Tô, menino! Tô, menino! Mano, velho! Está bom, está bom! Meu Deus! Tô, mas como tá behavioural? Isso nem parece assim, é novo! Mas podia avisar, não. Podia ser segredo. Ahahahah! Onde você vai avisar? Podia ser segredo, podia avisar que tá aqui. O cara tem um controle lácteo. Muito demais! Você fica quieto! Ah não, tá pegando o trem e corre! Tem que correr, é muito forte. Não posso pegar! Olha o trem só, vôvoo! Ah, droga! Os grama tá conseguindo manter, velho! Perdi de novo! Não, não, cara! E agora, velho? Como que eu faço pra ganhar, mano? Eu tenho que fazer! 20 mil! Pera! 4! Não falo? Não falo! Na minha tela! Vou ganhar! Quando chegar no 150, vai ser um desdão! Ah! Ah! Pode dar certo a pancinha! Ai, meu Deus! Eu vou se acertar! Não, já sentou pra cá! Ai, meu Deus! Eu dei um trem! Eu dei um trem! Eu dei um trem! Ai, meu Deus! É um trem brilhante! Brilhante! Em meu Deus! Pega aí! Não, eu dei um trem! Ah! Assim, eu der um trem! Não! Ah! Ah, desgraça, velho! Não há desgraça... Ai meu Deus, tem um trem brilhante! Um trem brilhante? Como o senhor tem um trem brilhante? Um trem brilhante? Ai meu Deus! Ai meu Deus! Tá bom! Tá bom! Bum! 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 Ai meu Deus, que burro que a burrice não nasceu! Não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não! Ai meu Deus, que burro que a burrice não nasceu! Bum! 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 Eu tô comendo! Eu tô comendo! Ai meu Deus! 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 Não, não! Que burro que a Burmina! Ah! E pra vocês pegam a f2d Stanley! Tá bom! Que burro! Oh! Ah da barriga! Ah da barriga! Ah não, ele jogou desgramado, velho. Não, é culpa não do jogo. Pera aí, joga uma maquinha dele, pô. Vai ter uma maquinha. Se você mate, vai ter uma maquinha. Pô, acaba com o sponsor aí com muita bola, cara. Pode cair, hein, bicha. Ah, droga, não peguei nada. Não é churro. Não é, aqui, paga, paga. Ai, meu Deus, tem um trem ali, bora. Eu pego, pego, pego. Já... eu fiz que... Poxa, é pouquíssimo, não. Quer, cobrei. Paga com essas palavras maquadoras de Gabriel. Ai, meu Deus, tem tudo, é, tá ligado? Feitadeira Biel, 2007 . Ojo de jogar, descoberto pego, Vamos ver, valeu, valeu, valeu. Aaaaaaaaaaaaaaai! Scooby Scobb, Scooby Skoh Carinario. Iaú. Valeu, eu matou a Juid. Matou a Juid. Que desgraça! Capa, 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 capa. Pega o banho, cara. Capa, capa, menino, vai! Mano, eu não posso perder, cara. É o último. Não tem como fazer. Capa, 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 capa. Não tem quanto, até o último. É o VIP. Não posso perder, não sei. Algumas pessoas. É a sua velha pessoa. Não tem como fazer. Ah, meu... Ah! Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Cê vai, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Coda, irmão. Ah, ah. Para. Não. Não, 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 não. Não para não. Só para aqui. Não tem nada. Não vejo. Eu sou gigante, cara. Mas menino mau. Ah, mano, rabo, também. Já fez? Aí ó é tipo a não dá medo Ai meu Deus, o mais morreu mesmo! Ai que medo Que os honors! Essa bunda é cuidado de vir lá Que as casas, que as casas, que as casas Que as casas, que as casas, que as casas Suro, surubia Eu sou próprio Isso é trito, só o ar Não, toca com o seu irmão aí É isso, isso é lindo Não, 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 não Não, 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 não Música Menino Mistura suas caras Música É muito bom Música Agora que cai no cunho Música Tem uma armadilha Tem uma armadilha E explodiu e ela se ao morrer Música O verde é verde O gente tem uma roda Música Fala Fala Não Ah Será que tem uma venda brígica? Não, cala o Shiba! Suquitá merda! Rar! Isso é doa? Não, cala! Amanhã vai ser de um mundo! Vem! 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 Não, cala! Não, não, não! Vai pra lá! Ah, vem! Não quero mais correr, vei! Sei lá! E vai! Ai meu Deus, que cofias! Que burro! Vem! Ah, caraca! Agora eu tô entendendo, meu! Um mais dois é três! Essa porra dessa bomba é o poder do ar! Eu não quero bomba, não! Ha, ha! É, mas tinha que pegar o tataluca! O tataluca é bom! O tataluca é bom! O que é bom? O que é bom? O que é bom? Bicho polo! Sará! Carabal! 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 Que burro, amiga! Ai meu Deus! Amanhã é segunda! Bicho vai perder, é porque não... Carabal! 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 Cara, não consigo, velho! Esse jogo maldito não dá poder satanicamente AAAAAAAA Vai jogar um rabo dele! Satanismo, mata ele! Não vai, Pucu! Ah, ah, ah! A ver como é? Ganhei! Não! 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 AAAAAAAA 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 O que é o de rabo? Agora posso morrer em paz! PAUUUU! Faltou só daí! NÃO! Música Mas a gente pode ir na última da 4 Mano, mas a gente tem que parar o... Não, parar o que? NÃO! Na hora de comer! NÃO! Não vai! Não vai! Não vai! Fazer uma lança, mano! Calma aí, você tem que... não calar a alma não 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 para não que por não não mas não não me pôr hora de comer na hora de comer na hora de cantar para com ele não há um ano que eu não vou fazer uma opa mas o resto do narra o cara do ar o nome já deu uma hora já de vídeo